Um grupo liderado por pesquisadores da Unesp e apoiado pela FAPESP, desenvolveu pela primeira vez na América do Sul uma linhagem de peixe resistente à bactéria Aeromonas hidrofila, que causa prejuízos a piscicultores de todo o mundo. A infecção pela bactéria provoca a septicemia hemorrágica, cujos sintomas são nadadeiras avermelhadas, lesões na pele e perda de sangue, frequentemente seguidos de morte em algumas horas. O melhoramento foi possível graças a quatro estudos que determinaram, entre outros fatores, o tipo de herança genética e os genes responsáveis pela imunidade contra a bactéria. Foram usados na pesquisa exemplares de Pacu, um peixe nativo cultivado há cerca de 30 anos, mas com produção baseada em lotes sem melhoramento. Os pesquisadores fizeram uma análise genômica de populações submetidas à infecção pela bactéria e descobriram várias regiões cromossômicas associadas à resistência. Foram encontrados pelo menos 38 genes relacionados com a defesa imune ao patógeno. científicos Obrigado.